Olá, eu sou Aline Dias, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Júnior Drones. Hoje, nosso voo será na região de Quiririm, Taubaté. Se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho e compartilhe com os amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por ter assistido até o final e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!